Banguei uma varanda de qualquer jeito Nada, nada Peguei meia, peguei meia Banguei outra meia Peguei RKZ Boa, porra Base, base, base Vamos porra Eu quero saber Que aposta, que aposta Nessa porra Esquim fenomenal Pra esquim, pra não sei o que lá Um site bem massa pra gente Profitar até o talo É o CS.5, meu amigo Tem roleta, creche, jackpot Roletinha padrão, se liga no mistério Seleciona 260, joga no azul Que é o mais comum, girou Tá lá, dobrou pra 541 Clique, mano Ah, não sei o que lá, não gosta de roleta, então vem comigo no crechezinho Ó, bota 50, pila, meto louco Puxou logo um 3x Bora pro dia, o salafrado não vai decepcionar nós não, ó Certamente que sim Ó um pouquinho, tá lá, caipó 50 virando 150 em um clique Ah, não sei o que lá, não gosta de creche Não tenho sorte Jackpot, então Bota o 15 O pot tá valendo 25 Tá lá Easy Game, Easy Mole Vem com nó, rapaziada O pôr é ficar esse aqui no CS.5 Dá 45% de bônus Então chegue mesmo, link na descrição E esteja feliz, meu padrão Hoje eu trago pra vocês uma partida top, rapaziada Se liga só Terceiro classificatório pro Major do Rio de Janeiro de 2022 Tá entendendo? E cadastrei meu time Eu, Baleiro, Wast, Cheve e o Né O Né, pra quem não conhece, é um streamer, mano Que joga só com zóio Ele é caolho, imagina O meu time é o tipo de gente que tem O cara nem enxerga direito Mentira, deve enxergar que joga pra caralho Mas como? Joguinho ali, ó Valendo, tá ligado? Primeira partida, nós ganhamos de WOP Que os caras deram um bug no PC deles Segunda partida, peguemos ninguém mais, ninguém menos que eles O time do Cachorro 1337 Cachorro 1337, Felipeira, Nerdzito Polex e Terror FPS Geral também cria conteúdo Então era time de criador de conteúdo Contra time de criador de conteúdo Perdeu, tá eliminado E, mano, acompanha como foi esse joguinho aí, ó Válido pelos classificatórios do Major Contra o Cachorrão, meu parceiro o Cachorro aí, ó Tamo junto Faca é meio caminhada O Luviabreca tomou, hein? Meu, meu O Luviabreca tomou Iiii, mano, no time Vamo, caralho Aqui é eliminando o Cachorro 157 do Major Fundo, fundo, passou Três, três, fundo, três, fundo entrando Tirei a cara Tá avançando, tá avançando já Altair, Altair, Altair comeu Altair, Altair comeu Você é no fundo, você é no fundo Você é no fundo, você é no fundo Crava, 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 crava Mais um, mais um, mais um Altair, bombe Bombe E um com esse De volta, de volta Vamo, porra É Major, caralho VKF, deitou, filho Ele apertou o W, foda-se Ah, você acha que eu vou ter medo desses caras aí? O cara, cachorro o nome dele, mano Tem um marcão no fundo Galilzinha, recuei É, tem três Um, dois, mais direto, mais esquerdo É todo mundo aí Um, dois, mais esquerdo, um caixa Guardou, guardou, guardou Um fã atrasado agora Peguei fundo Vou abrir, vou abrir Banguei uma fundo Banguei outra fundo Banguei outra fundo Banguei outra fundo Tá aparecendo Vamos lá, toma lá Tô vindo no SHU aqui A gente tá sem kit Tão sem kit Foi tudo pra varanda, foi tudo pra varanda, acho Matei varanda? É tudo varanda, tudo varanda Peguei um no bombe Mais um varanda, varanda, varanda Fá sem kit, alguém tem Oh, o baleiro tem, o baleiro tem Morreu Boa caralho, vamo time Buraco, buraco escuro Mais um buraco Mais um buraco Mais um buraco, passou, miado Tem foda eficácia Tem Dois, três fundos, três fundos Três fundos Tá, vamos pagar pra acertar Banda pra abandonar, pra abandonar Espera, segura a outra, segura a outra Segura a outra, segura a outra Bangue outra, bangue outra Não tem, não tem Tá de alto parado Vou pagar, vou pagar, vou pagar Abriu Peguei agora Boa porra, vamo time Boa, boa Peguei um escuro alto Boa, boa Passa Pode passar varanda ou esquece? Não sei, não sei Bangue uma na Nilma Tem um gravando corte escondendo Mais um, viu? Passou Passou, passou Carro, carro ou rampa? Um dos dois Ah rampa, rampa, rampa Minei tudo X1 Calma 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 Boa, baleiro Caralho Vamo porra Pode ser bem contato Passou, passou, passou Passou Banguei a segunda Passou, passou Três Queimou tudo Queimou tudo Tem azul, tem azul Boa! 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 Era seco? Era secão! Glock! Glock! Sem nada! Bora! Vamos! Foda é meu! Foda é meu! Foda é meu! Escuro baixo! Escuro baixo! Mais um! C4! O assistido vai ganhar um round! Não entrou! Não entrou! C4 por caixa gorda! Fica! 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 Pode cair! Pode cair! Coloquei em base! Coloquei em base! Boa! Time! Vamos! Caralho! É isso! Jogou muito! Atizeira! Tosse! 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 Boa! 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 Que mira, moleque! Que é isso! Drop uma! Drap uma! Eu sou um mendigo! Eu nunca tenho arma nesse demônio, cara. Eu não faço nada, eu só mato o alvo. Onde ela é? Tá ótimo, mano. Melhor que isso e só me encomenda. Que é isso, mano? Olha aí, só por encomenda. Banguei. Tô segurando a outra aqui. Bob, Bob. Carro, carro, carro. Carro, guys. Bob, 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 Bob. Valeu, valeu. Tô suave, bora. Banguei, banguei, banguei. Mata o cego, cego. Ele matou o cego, tio. Aí, cagou todo o dia. Tem mais uma flash, alguém pra cima, de qualquer jeito, com a meia. Porta, 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 porta. Porta correu, porta correu, tem quem traz o. O verde. Morreu. Carro, carro, carro. Morreu, boa. Carro, carro, carro. Quer pegar aqui alguém? Quer pegar aqui alguém? Grabe escuro, teu carro. Tô dando buraco só. Boa, porra. Vamos, caralho. Vamos, hostiseira. Vamos, hostiseira. Só foi começar a chupar que começou a jogar. Como é que pode? O tanto que incentiva o bagulho. Eu fui, eu fui, eu fui. Eu sou um cachorrinho. Eu só fui junto, beleza? Só acompanha. Vem comigo que no caminho eu te explico, Marcelo. Eu vou morrer aqui pra bomba. Só pra dar graça. Ah, morri? Faleceu meio aí, me matou. Dois, dois meio. Meio, 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 meio. Perdão não, bebê, perdão não. Cara desgraçado. Valeu, bora, bora, bora. Não deixaram nenhuma, banquei sozinho. Deixar mais uma. Ah, então valeu. Que merda. Que merda. Que merda. Ele não me conhece. Pro fundo dele... Vou meitar full aqui, mano. O FKS, ele tá muito sujo, velho. É a rataria da madrugada mesmo. Quer alma Dragon Lore pra você, chefe? Tá aqui, ó. Vou pegar a torta, banquei, banquei. Só mano. É rapa, rapa, rapa. Boa, boa, rapa, rapa, rapa. Tem que comer ele? Tem que comer ele? Plantei pra varana, plantei pra varana. Plantei pra varana. Peguei fundo. Ct, 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 ct. Não tem varana. Dois, 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 dois. Tira cá, tira cá, tira cá. Ab, 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 junto, ab, junto. Vamo, porra! Devolve, caralho! Vamo, porra! Não, a gente também chega demais. Vamo jogar o bagulho, call strike. Boa. Banguei uma varanda, qualquer jeito. Nada, nada. Tô cravado. Peguei meia, peguei meia. Banguei outra meia. Vamo tomar o GAX. Vamo tomar o GAX. Vamo tomar o GAX. RKZ, RKZ. Boa, porra. Cabo, cabo, cabo. Base, base, base. Vamo, porra! Vamo, porra! Vamos mudar. Aaaaah, da madeira. Eu acho que não. Tomei, tomei descart, tomei descart. Ai, tomei descart. Dormi no ponto. Boa, 4x1. 4x1. Vamo, time, caralho! Tovei é, né? Boa, porra! Tá lá! Bora, bora, bora. Cachorro virou cadela. Tá aí, meus amigos. Vamo, na mesma hora, mas vou mutar aqui, ó. Fico envergonhado É isso aí, rapaziada O chefe pediu Valeu, cachorro Teu time é top, mano A gente tinha perdido pra eles Outro dia aí, ó Uma partida amistosa, tá ligado Terrorzão ali, ó Trancado na base Com uma raiz Botando ele no bolso Os caras aí são gente boa pra caralho Pô, Alex, cachorro O terror eu conheço também Felipeira, todo mundo aí Produz um conteúdo cabuloso Nerdzito também, entendeu E foi uma satisfação imensa Jogar contra vocês aí, ó Eu confesso que eu tava com uma rivalidade Porque eu tinha perdido pra eles, rapaziada Outro dia num jogo que não valia nada Agora peguei os caras no Major, ó E o Sabugo passou por cima Se você curtiu esse joguinho aí, ó Quer que eu traga mais partidas aqui Rumo ao Major, mano Deixa o like aí pra nóis, certo? Comenta Se inscreva quem não estiver inscrito Usa o cupom FKS lá no CES.5 Pra fortalecer nóis, certo? Tamo junto Até o próximo vídeo Manda um oito nessa E fã Maybe you felt like a dream One, two, you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe